Salve, salve, meus queridos Saralovers! Hoje estamos aí, galera, para mais um vídeo aqui no canal Saraval Aventureira junto com o Alexandre e o Caramujinho que, cara, eu... assim, olha eu estou apaixonado. Pensa o que tem dentro de um mini trailer desse aqui, vocês não vão acreditar, gurizada. É realmente incrível. E assim, o que eu achei mais interessante foi a parte do quarto, então nós vamos deixar essa parte por último. A cereja do bolo, né? A cereja do bolo, né? E quem gostar vai ficando e realmente vai ser impressionante o conforto que eles têm dentro desse trailer, desse mini trailer Caramujinho. O Alexandre comentou aqui que não foi tu que construiu ele, né? Não, não. É, eu peguei ele já meio limpo, né? E aí eu fui agregando ar-condicionado, fui agregando geladeira, cozinha, fui melhorando. Eu tinha um fogão elétrico tirei, fiz toda a tubulação a gás porque eu faço instalação de gás para a empresa que fabrica ele, né? E... E aí fui aumentando, fui aumentando, melhorando, 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 melhorando. E aí ele tá onde ele tá, né? Não, tá lindo. E a gente não termina. Não, né? Sempre tem upgrades, né? Exatamente. Até fica meio triste quando não tem nada, né? Além de vai lá mexendo, ah, não, peraí, vamos tirar isso aqui, vamos botar de novo. Aham. Aham. Massa, cara. Nossa, ele tá lindo por fora aqui, né? Muito bem cuidado. A janelinha basculante aqui. E vamos começar então, não sei se tu considera uma garagem a tua parte da frente ali? Na frente da garagem? É, na frente. Aqui eu tenho uma tulha, né? Uma tulha? Uma tulha. Nessa tulha aqui eu tenho o gás, onde a tubulação toda vem por baixo. Eu tenho a máquina do ar-condicionado. Ar-condicionado, né, cara? Dentro do... Qual a medida dele? Mais ou menos 2x2, um pouquinho menos na largura, né? Sim. Então vamos dizer assim, ar-condicionado num espaço de 2x2, né, cara? Sim. Imagina o conforto que não rende esse ar, né? 9000 BTU. Dá pra congelar ou... Não, ele para. Não marca, ah, eu quero 22 graus. No verão de 2 graus, é bom de trabalhar. Acorda com a saída. Aí vai de 22 e quase não liga. Sim. Mais tempo desligado e bem confortável ali dentro, né? Que massa. O Alexandre fez uma portinha pra quando para, né, liga o ar-condicionado, tem que ter a questão de troca de ar, né? Porque eu trabalho com ele, no caso, fechado, né, com a tampa. Fechado é questão de segurança. A gente tá no campo, né? Sim. Vamos passar lá pra trás, então, sem mostrar aqui o quarto. Aqui, ó. Espero o quarto depois. Aqui seria uma parte externa de cozinha, né? Exatamente. Eu fiquei apaixonado também. Exatamente. E eu tenho todo um armário, né? Onde é que a gente faz a parte das coisas de consumo, né? E aqui embaixo eu tenho a parte de panela e outras, né? O que a gente normalmente usa, então, é a salinha de jogos, né? A gente pede e joga tudo. Sim. Né? Aqui... Tem mais uma partezinha e eu tenho um aquecedor da água quente, né? Da... Da torneira. E também eu tenho... Faço uma derivação que vá num chuveirinho aqui. A gente toma um banho de Billy Brother, né? Ou quando vem da praia, depois toma um banho quente, né? Sim. Nossa, maravilhoso. Tu tirar uma areia. Exatamente. Tu... Por mais que seja um banho ali, né? De sunga, que se for. Exatamente. Eu tenho um reservatório de 45, quase 50 litros, né? Que eu fiz com um tubo de PVC. E a bomba dele... Tudo ele é 220, né? Porque a nossa... Nossa previsão é sempre chegar com assistência de camping, essas... Nessa forma assim, né? Aqui eu tenho uma iluminação 220. E aqui eu tenho uma iluminação de 12 volts. Uhum. Pra isso eu tenho um cabo, que eu conecto lá na frente dele, que liga lá na bateria da caminhonete, né? Enquanto eu tô em viagem, alguma coisa. Se eu não tenho energia externa, liga essa... Essa... Lâmpada aqui. E os outdoor da carabóia. Também que é 12 volts. E... Vamos mostrar então ali, né? Cerejinha do bolo. A cereja, então. Uhum. Eu tenho uma iluminação externa, que eu ligo também aqui, né? Eu faço uma... Uhum. Eu faço um toldinho pra gente ir... Ah, Maná. Só põe uns... Uns grampinhos aí, né? Mas tudo certo, né? Sim. A gente vai evoluindo, mas tá na... Claro. Tá na... Na lista de melhorias. Exatamente. Exatamente. Ah, e só pra... Pro pessoal saber, né? Tá funcionando aqui a iluminação e tudo mais, porque tá ligado na... No 220, né? 220, né? Tu puxa o fio e liga ali. Uhum. Bom, vamos aqui então mostrar a Switch Master. Hehe. Olha só que massa, gurizada. Eu achei, assim, tudo no capricho, né? O Alexandre é muito caprichoso e... Cara, por mais que ele é pequenininho, não dá a impressão, assim, que tu fica focado ali dentro, porque ele realmente... Ele tem um espaço e a janelinha lá basculante, ele traz iluminação. Ali em cima, uma clarabóia. Televisão. Dentro. Essa televisão, ela é a porta do armário. Esse móvelzinho que tu disse que tava terminando, que é novidade, né? Exatamente, é. Esse foi o armarizinho que nós fizemos. Uhum. Olha só que legal. Ela não tinha geladeira quando tu pegou? Não, não tinha. Ele não tinha nem como colocar a geladeira nele na cozinha. Então, eu estudei, tirei medidas. Eu fui na internet verificar a geladeira que possivelmente dava aqui. E essa aqui casou. Daí eu fui pra cores, né? Daí branca, eu quase comprei uma aqui, mas a branca não ia fechar. Porque todo o interior dele, a gente joga, mas sempre com o cinza e o branco, né? Mais o cinza. Uhum. Pode ver que as paredes dele são cinza. Sim, até eu tava... Eu ia te perguntar antes, isso é tipo um papel de parede? Isso é um... Ele veio da fábrica, né? Ele é um tipo um... Eu não passei a mão aqui. Ah, ele até é estofadinho. Que legal, cara. E ali tu fez uma... Desse lado da cama seria a cabeceira, né? É, eu fiz a cabeceira. Ele pode dizer que ela é estofadinha, né? Sim. É bem bom de... Não, ficou muito legal. Uma tomadinha aqui que eu não tinha visto. Uma tomadinha pra carregar o celular. Descontrolezinho. Lá também eu tenho uma iluminação. Pra... Pra noite. Nós vamos ligar a luz muito forte. Eu ligo essa iluminação ali pra lidar dentro dos roupeiros, né? Sim, fica bem melhor. A noite uma luzinha fraquinha já ajuda muito, né? Exatamente. Aqui eu tenho mais um roupeirinho aqui. Olha que legal. E bem espaçosinha, né? Sempre tem uma baguncinha aí, mas tudo certo. É, isso aí é normal, né? Cara que usa. É. Muito show. E... Vamos mostrar as tuas túlias também ali? Sim. Que... Ele tem um espaço bem legal embaixo pra carregar as coisas, né? As túlias quando elas vieram de fábrica, quando ele veio da fábrica, essas tampas elas eram soltas, né? Então eu quebrei mais um pouquinho a cabeça, né? E fiz um trabalho de... Olha ali! Isso eu não tinha visto ainda, cara. É, então todas elas... Que legal. Abre... Vá! Que luxo, hein? Que legal. Esse colchão é um colchão que eu coloco no carro. Né? E aqui eu tenho mais um. Vou puxar isso aqui. Vai dar uma dor. Ah! Muito legal ficou. Muito legal. E ainda... Olha só. No capricho ficou, cara. Tem bastante espaço, né? Sim. Sim. Pra levar cobertos também, né? Sim. Ali eu tenho as cobertas. Mas lá... Alguns mantimentos de alimento dá pra botar aqui, né? Lá eu já boto a churrasqueira, né? Normal, né? Sim. Os... Os... Os espetos. Aí eu fiz uma caixinha pro espeto do que sobrou de material. No padrão... Caramujinho. No padrão... No padrão... No padrão Alexandre. No padrão caramujinho. Caramujinho preto. Aham. Que legal. Tu disse que sobrou desse cano, o que que tu usou? Ah... Que eu fiz a caixa, né? Do reservatório. Ah, sim. Eu vou tentar filmar ali o reservatório pra mostrar pro pessoal. Tá. Que eu não... Eu não tinha... Porque só pra vocês entenderem, né, pessoal? Ah... Ah... Nós tínhamos conversado lá no encontro de soledade. E aí, como o Alexandre aqui de Novo Hamburgo também, eu pensei, ah, vamos dar prioridade pra filmar os motorhomes lá, que eu não vou ver tão fácil. E aí, a gente filma aqui depois, né? E lá no dia eu tinha visto Caramujinho, mas alguns detalhes eu não tinha visto. Como, por exemplo, as caixas d'água. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha só que legal que ficou. Tu usou canos, né? Cano, aham. De quanto? De 150. E quantos litros tu tem? Eu tenho entre 45 e 50 litros aqui e 25 litros no tubo da torneira, né? Que daí seria pra descartar água. Exatamente, né? E de vez em quando tem que dar uma descartada, porque eu tenho mais pra servir do que pra receber. Sim, tu tem que tirar antes, né? Eu tenho que tirar um pouquinho. Lá em soledade eu tive que tirar um pouco, né? Aqui eu também tenho, vou mostrar aqui, tem mais uma torneira ao fiar. Que ela tem um detalhe bem peculiar pra ter essa torneira. Ela funciona com a bomba de lá pra cá, né? E eu coloquei uma válvula de retenção no meio dela, tá? Que se eu tenho uma torneira no camping perto, então eu conecto, no caso, eu posso conectar ela aqui e no camping, né? E aí ela não vai pra caixa. Como eu tenho uma válvula de retenção, ela vem direto pra torneira pra cá ou vai no chuveiro. Que legal. Eu tenho água constante, sim. Exatamente, água normal, constante e não vai pra caixa. Eu tenho uma válvula de retenção no meio, que isso eu também pensei em fazer. Vou pegar várias dicas já. É isso aí. E quando eu fiz a caixa, né? Aí também, tipo, a de suspiro, eu tenho as válvulas de suspiro, eu tenho que fechar. Isso tudo é manual, né? Mas tudo certo. Tudo funciona e é prático. É, exatamente. Massa, cara. Eu realmente fiquei encantado. E o melhor que eu vejo, né, pessoal, da questão de ter um mini trailer assim, é que tu não tem manutenção, cara, de mecânica. É, sim. Tu tem um carro que tu paga um documento bem mais em conta, né? Sim. Muito legal a ideia. Paga por levoque, né? Sim. Porque aquele valor é menos de cem reais por ano. Sim, ótimo. Então, tu não vai acampar com esse valor. Não? Não, e manutenção, o que que tu vai trocar uns pneus? Em quanto? Em quanto tempo? Ah, vai um lamentinho de roda, eu olho lá. É. E o resto é uma nutricionadora eu que faço, né? Sim. Porque eu que instalei tudo. Que legal. E vai ter melhorias ainda. Tem, sim. Cara, eu olhei ali, agora há pouco, o pessoal que não tá chegando agora, aquela ali ó, é a Saravan, que é a minha vãzinha que eu tô fazendo. E eu fiz agora há pouco o deck. Ficaria legal um deckzinho, né? Sim, sim. Eu já pensei em fazer. O pessoal já tava me cogitando, vamos fazer um deckzinho. Ah, eu tenho a Caraboy. Não, mas a gente faz um recorte da Caraboy e tu vai ter um deck aí em cima também. Vai ficar, além de ficar prático, fica bonito também. Sim, fica legal. Fica bonito. Eu acho que porque tu tem já a estrutura do tipo um reczinho, né? Sim. Porque o deck ele dá uma sensação retrô. É. Faz ele bem bonitinho, bem acabadinho, bem pintadinho. Fica bem legal. Massa. Show. Vamos nos encontrar novamente nos encontros aí, nos campings. E quando tiver as novidades eu vou mostrando pra galera aí. Ah, sim. Porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Eu me apaixonei mesmo. Sim. E essa aqui é a Pajero que puxa o caramujinho. Antes o Alexandre disse que tinha um prisma, né? E, pá, puxar o caramujinho com o prisma é difícil, né? Eu ia, mas aí apanhava depois. Aham. E daí aqui fica mais um quarto. Mais um quarto. Porque às vezes os filhos vão junto e tal. Daí não quero mais armar barraca, né? Então... Aqui nós montamos mais um quarto. Ah, que massa, cara. Isso eu mandei fazer. O quarto lá no caramujinho. E aí dá mais uma caminha. Perfeito. Fica a mão, né? Fica a mão, nossa. Não, olha galera. A gente já tinha até terminado o vídeo aqui e tudo, mas tem coisa assim que eu gosto e eu acho que a galera que segue gosta também, né, meu? Isso é uma novidade. Eu não conhecia a Pajero e olha só que massa, né? A questão dos... Dos... Do... Do... É, terceiro, mas vamos dizer do sexto e sétimo lugar, né? Isso. Muito massa, cara. Ah. Olha só a qualidade, né? Show. E ainda tu tem um espacinho aqui pra guardar mais coisas que tu tá usando... Muito treco. Digno do caramujinho. É, exatamente. Da hora. E aqui mais um... Um compartimentinho pra guardar coisas também, né? Como a gente tinha falado antes. Carrega as cordas, né? A gente sempre precisa de uma corda. É uma necessidade. Dá mais um carro desse tamanho aí. Se a gente tá num camping, alguma coisa assim, sempre tem um colega, alguém que fica na mão, fica atorado, alguma coisa assim. A gente vai lá e puxa e vamos ajudar todo mundo, né? Massa. Ser camping é isso, né? Pessoal. É a união, família. Exatamente. É uma grande família. Então é isso aí, moçada. Isso aí. Conheceram aí agora o Alexandre e o Caramujinho. É. Caramujinho Pé na Estrada segue lá no Instagram. E sempre tem novidades, sempre tem coisas sendo postadas novas, lá no acampamento. Algumas coisas que eu vou melhorando nele, também eu vou colocando lá no Instagram. Que mais. É isso aí. Valeu. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.